Bom dia, boa tarde meus amigos, boa noite, não sei ora que vocês estão assistindo esse vídeo Hoje vamos desmontar essa furadeira da Bosch GSB16RE Profissional O cliente trouxe ela, falou que Ela está funcionando, mas não está girando o mandril Olha a folga que está galera, no mandril dessa furadeira Vamos abrir ela aqui para a gente ver o que foi que houve Ela está funcionando, mas não está girando o mandril, está vendo galera, está deslizando Vamos para o vídeo, vamos abrir ela aqui Vamos ver o que é que está acontecendo Vamos ver o que é 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 Se inscreva no canal. Vamos abrir, galera. Se tiver duro, dá uma pancadinha que ela vai soltar, galera. Olha aí, tá vendo? Soltou. Aí, galera. Tá aberta a máquina. Vamos tirar essa parte aqui da frente para a gente ver que folga é essa, se é rolamento ou é bucha. Vamos desmontar aqui, galera. Vamos virar essa bobina fora. É só levantar que vai sair. Vai na aí, galera. O rolamento aqui atrás. Faz muito tempo que essa máquina foi aberta, galera. A bobina tá boa. Ela tá funcionando. Olha o ferrugem. Caiu água dentro dessa máquina, galera. Quando enferruja assim, é água que caiu dentro, galera. Aí, enferruja. Mas o induzido tá bom. O rolamento traseiro tá bom. Vamos olhar agora esse da frente aqui. Olha aí, galera. Acabou. O pinhão, a ponta do induzido. Deixa eu focar aí. Olha aí. Nesse caso aqui, galera, tem que trocar esse induzido todinha. Essa peça aqui todinha. Nas máquinas das maquitas, tem algumas que é o pinhão. Quando isso aqui estraga, não é preciso você trocar o rotor. Você troca só a engrenaizinha, o pinhãozinho aqui da frente. Vamos ver a engrenaizinha aqui dentro pra ver como é que tá. Vamos abrir aqui. Vamos abrir, galera. Isso aqui é só encaixe. Essa tampazinha de plástico aqui é só encaixe. É só você pegar a chave de fenda. Tá vendo aí que desencaixou? Tem duas garras aqui na frente, que é o que trava. Vamos ver a engrenaizinha aqui. Tem que trocar essa engrenaizinha também, galera. Aqui quebrou alguns dentes. Olha aí. Alguns dentes quebrados. Por isso que faz aquele barulho. E essa buchazinha aqui da frente, galera. Que é aquela folga que a gente tava vendo. Tem que trocar ela também. Aqui é a carcaça de alumínio da frente. É isso aí, galera. O que vai ser trocado na máquina, vou passar pro cliente agora. Vai ser o induzido. O rotor. Essa engrenagem. Que é a engrenagem que pega no induzido. Na ponta do induzido que acabou. E esta buchazinha. Olha a folga que ela tá. Vai ser trocada essa bucha. Difícil a gente encontrar nas autorizadas daqui, galera. Mandriu aqui. Vamos dar uma lubrificação. Ainda dá pra rodar. E é isso aí, galera. O defeito da máquina é esse aqui. Se o vídeo ajudou aí, deixa aquele like pra fortalecer nosso canal. E depois vai ter outro vídeo aí, se o cliente autorizar. Nós montando ela aí, galera. Já com as peças novas. Valeu. Até o próximo vídeo.